Tem festa das patroas na pecuária e olha só quem está ao meu lado, Mayara e Maraíza, mais lindas que nunca. Menina, que shape esse? Conta pra gente. Rapaz, a gente tem que dar uma melhorada na vida, né? Eu andei mexendo aí, tô super feliz, cuidando da saúde, né? Mas a cara de bolacha ainda continua a ver, mano. Mas isso aí é sinal de saúde, não é não? É, é sinal que não tá passando fome, não tem dificuldade na vida, que tá tudo bem. Porque quando a gente tá gordinha, tá de boa. Pois é, eu quero saber o seguinte, tava pescando, tava lá em São Luís? Tava lá em Luiz Alves, no meio do Araguaia, gente, pensam na dificuldade. Tava amando? Amando, só bebendo cachaça e pegando as piraíbas. Eu não peguei nada, o Fernando pegou, né? Fez foto falando que tinha pescado? Claro, faz parte. E você, gente, quer saber, tá namorando, cadê o amor, tem alguém e você não assume? Conta pra gente. Tem alguém e você não assume. Oh, meu Deus, tem alguém e você não assume? Vai virar música. Não, não, eu tô feliz demais, meu coração tá bem demais, eu tô solteira, mas tô numa fase muito boa da minha vida. E a gente tá aí conhecendo as pessoas, tá tudo encaminhando, tá aí. Então manda beijo pra Cristal, convido o pessoal de casa pra tá participando aqui do show. Acho que é um mega show, é um show histórico, né? Ó, um beijo, Cristal. Eu sei que você anda falando de nós aí. Olha, hoje... Fala bem de nós, Cristal. Obrigada. Hoje, realmente, hoje o show é diferenciado. Quero convidar, Cristal, toda a galera de Goiânia e região. Olá, Aris, Cristal, a galera toda aí. Vem, hoje tem festa das patrosas aqui na Pecuária de Goiânia. Hoje é dia da gente comemorar, pra gente comemorar toda essa felicidade aí de Marília Mendonça, Marília Maraíza. Tudo isso que vocês fizeram, que Goiânia fez por nós. E na Pecuária, no Modão e na Cachaça hoje. Solta o Modão pra gente encerrar aí, aquele que é o pico do programa, do show, assim. Ah, com certeza o 10% vai aumentar hoje. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta e se me inventa. Beijo, gente, até mais tarde.